Oi, hello, a gente vai para mais um episódio de Demo Inter, só isso mesmo, eu tô com preguiça de fazer uma intro, ok, tá, misteriosamente, quando eu cheguei aqui, eu tava aqui, né, ok, vou pegar uns itens aqui, mil, sorte que ele explodiu, né, Witcher, demônio, não explodiu meus itens, peraí, o que é isso, o que, o que, tá, então peraí, a gente tem que tomar cuidado, eita, peraí, vocês estão vendo isso que estão no inventário, galerinha, vocês estão vendo o negócio, mano, peraí, eu não acredito nisso, cadê minha armadura, é, né, foda, Ai meu Deus, não, 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 não Que exceção menor Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui tudo Tudo mesmo Vamos fazer aqui o nosso full set Mano, que agonia Eu não consigo tirar do meu inventário Oh, shit A drama se complica Minha espada no arco está aqui, beleza Ok Tá Que da mãe Beleza, então A drama se complica Não é lá pra cima, então Vamos Que que é lá, velho Vamos pra cima, velho Vamos pra cima Ok 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 Consegui comida também, velho Sorte que ele não me viu Não sei como Eu acho que tive um plano, velho Tem parça Tá, vamos lá Ok Ok Ele sumiu de novo Será Eita Será que Eita Onde está Ok 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 Pode ser o último Não pode Não Vamos lá Tô vendo Ok De novo Vai De novo Outro 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 Cadê ele? É o outro dia? E charge-a-mão, ou? É extremamente fácil Por que tá maluco, velho? Merda, não deu tempo Encerrei, encerrei Eu só me encerro no céu Beleza, então Vamos usar o que eu tenho, né? Vou ter que usar o que eu tenho E pode estar aqui embaixo Será que ele tá aqui embaixo? Não tem como saber onde ele tá Ok Cadê o maluco? Tá, enquanto isso eu vou me ajustando aqui os negócios Mano Mano O Richard Emoni sumiu Vamos lá então É Vamos fazer o seguinte Vamos esperar ficar de dia Tá, vou esperar a gente ficar de dia e já Tá, eu tô aqui, Ju Tô aqui vendo meus negócios aqui no celular Também esse aqui Eu deixei então dividida, né? Ok Você não deveria ter feito isso Mas É o meu objetivo Nossa, eu soube Como que eu soube? O objetivo é derrotar ele, velho Não tem como derrotar ele se não estiver comigo Como sobreviver a isso? Não Droga Peraí que eu ainda tenho chances Tá Tá, não sei Eu vou pedir Velho Peraí Tá me atirando, velho Não Não, 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 não Não Droga Eu não vou subir lá Nunca mais É, vai ser que nem no último episódio, beleza Por que é assim, né? O Wither Demônio Depois de muito tempo, velho Olha a bosta Que isso? Eu não tô entendendo nada, mas tô bem Como eu ia dizendo, é Vou pegar um bocetinho aqui, né? De novo Eu sempre perco um apertor, já, é impressionante Peraí Ok, vamos lá então Ele deve estar em algum lugar por aqui Ele deve estar, ele deve estar escondido, velho Mano, eu tô achando que é, ah não, eu fiz um negócio que não deveria Eu tava agindo como se fosse Eu tava agindo como se fosse No meu ex No console Só tem como fazer isso no console, não na No celular não dá Cara, eu não tô entendendo Cara, eu não tô entendendo Droga Droga de novo, velho Peraí Pera Os bichos já volto Acho que eu sei onde tá o Wither Demônio Acho que eu sei onde tá o Wither Demônio Olha essas bolas, velho Ok, vamos lá Ahá Ok, eu dei spawn aqui Ai Eu tô ouvindo ele Droga Bem, agora já era, eu perdi meus itens Vamos fazer outros itens então Tem que ir terminando com esse episódio, né? Mas tudo bem Já que, peraí 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 que eu vou conseguir ainda É É Tá Ok Ok, eu sei onde ele tá, eu acho Peraí gente Já sei um jeito de descobrir onde ele tá Certo Exatamente onde ele tá É Eu não tenho flash, peraí Oh Oh, blocos Vou tentar, tentar fazer uma base Flash aqui Ok Meus itens lá embaixo Será que eu pego? Agora ele sumiu O nome O nick dele sumiu O... Rabah Beleza Então Consegui aqui O que é? Tá bom, vou terminar o episódio aqui Porque tá ficando um longo o vídeo Então Até a próxima